Como reconectar seu cérebro com positividade. Neste vídeo, compartilharemos com você informações valiosas sobre como reconectar seu cérebro. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Disse Norman Vincent Pilli. Tudo o que somos e tudo o que seremos depende da qualidade de nossos pensamentos. Com o pensamento positivo dominante em vez de negativo, vem mais emoções positivas, o que leva a energia, motivação e inspiração, o que leva a uma ação mais positiva. Da ação positiva você obtém resultados positivos, e isso leva a uma vida mais feliz. A parte complicada é que nossa mente subconsciente cria crenças e padrões de nossos pensamentos mais dominantes. Se você tem pensado nos mesmos pensamentos negativos há anos e praticado o pessimismo por um pouco tempo demais, ele se torna conectado à sua mente e cria pensamentos, reações e padrões comportamentais indesejados. Quando isso acontece, pensamentos e sentimentos negativos tornam-se quase automáticos, e a qualidade de nossas vidas começa a afundar. É seu trabalho começar conscientemente a criar novos padrões de pensamento para sua mente subconsciente. Uma excelente maneira de mudar nossos padrões de pensamento, é expor nossa mente subconsciente afirmações positivas. Afirmações são frases positivas projetadas e formuladas para o crescimento pessoal. Ouça isso se você for sério sobre fazer uma mudança em sua vida. É uma ferramenta poderosa projetada, para religar seus padrões subconscientes, e lhe dá uma boa ideia, do que realmente são pensamentos positivos de qualidade. Algumas pessoas até ouvem enquanto dormem para colher mais benefícios e efeitos. As frequências e vibrações, que você está emitindo para o universo vendo os pensamentos, emoções e sentimentos que você está experimentando. O que você cria em sua mente, irá se espelhar fora de sua mente, através de pessoas, experiências e coincidências. Com o que você está alimentando sua mente de forma consistente? Nossos pensamentos e sentimentos têm energia magnética, e criam nossa realidade pessoal. Para onde vai o foco, a energia flui. Pense em pensamentos de alta vibração, e combine-os com emoções de alta vibração, como gratidão e amor, e você enviará um forte sinal positivo para o universo. O universo reflete de volta, o sinal dominante que você envia, seja positivo ou negativo. Lembre-se, em muitos casos as pessoas, pensam que estão enviando um sinal de atração por algo que desejam, mas infelizmente em muitos casos, as pessoas estão enviando uma vibração de falta, elas criam uma vibração negativa do pensamento de não ter o que querem. O sentimento deve ser positivo. A ideia é pensar em seu objetivo combinado com um sentimento positivo, gerar amor e gratidão dentro de si, e ancorá-lo aos seus sonhos e objetivos. Então você atrairá o que realmente deseja. Aqui estão sete afirmações poderosas, que irão definir sua energia de atração, onde você quiser e começar a criar uma vida mais feliz para si mesmo. Falar essas afirmações diariamente, começará a programar sua mente subconsciente com positividade. Ouvir afirmações faladas funciona também, basta pesquisar no YouTube, e encontrará muitos vídeos com esse tema. Fale essas sete afirmações com convicção e emoção. 1. Sou grato todos os dias. 2. Eu me atrevo a ser o melhor que posso ser. 3. Cada dia faço uma coisa nova, para melhorar a qualidade da minha vida. 4. Estou pronto para fazer o que for preciso, para tornar meu sonho realidade. 5. Sou criador da minha realidade pessoal, e das minhas experiências de vida. 6. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência humana. 7. A vida é uma dádiva, e eu acordo todos os dias e percebo isso. Escreva essas afirmações e diga-as todos os dias, isso fará uma mudança imensa, a médio e longo prazo. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.